E fala galera, quem fala é o Poderdo que tá usando mais um vídeo aqui E hoje eu vou ajudar um inscrito a pegar a Dark Blade branca Tá aparecendo ali, Blade? Hã? Tá aparecendo ali, Blade? Não, tô nem ativou o hack Tá, agora a gente vai pegar a Yoro Branca Ai, 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 que... Ui, eu te vou táimo, tio Ai, eu te vou táimo, tio É É É, eu te vou táimo Tá, ai Hoje eu tenho um negócio bugado aqui Eu te vou táimo Hã? É, eu te vou táimo É, eu te vou táimo O meu voo nem é tão rápido assim, mas ele é bom, pra quando você tiver pouca vida, é só pra você ficar indo reto assim ó, dica pra Brunner, não usa lá aquele negócio lá, aquele negócio lá dá ruim, tem ruim pra mim, tem ruim pra mim, tá chegando lá, ele tem a Game Pass? Não, eu vi voando, cadê o botão? Qual que é a qualidade, Massimo? Ah, tá, tem um dart na mão? Não, achei nada na mão, vou invocar agora Peraí, cuidado Achei nada na mão? É Vai, boa Vou acertar ele aqui Barba Negra Apareceu a mensagem aí? Sim, o novo Slayer nasceu Aí Agora vem aqui ó, pra gente matar o Barba Negra Aqui tá verde, né? Aê, e ouro branca? Como que eu vou saber a direção mesmo, hein? Virou os ouro? Não, não pode ser que nem aquele vídeo lá Chegou um cara aqui O mesmo cara que eu matei Ah não, não foi não O Buda aqui Ih, eu levo o Max, eu mato? Não Tô nem conseguindo matar ele Meu Deus, quantos Budas tem aqui? Agora que eu cheguei aqui na área da fábrica Atirando onde os Budas estão? Tô vendo vocês Mas agora que ele tá tipo, quase morrendo Mas eu vou mostrar aí, ouro branco aí Tá aparecendo aí Tá Já morreu? Já morreu Virou com o casaco? Não Mostra aqui o casaco Não busca treta não Deixa eu mostrar aqui aí Depois eu busco treta então Vem aqui Mostra aí Aê, legal Tá preto? Sim Tá preto Beleza? Beleza Então galera, esse foi o vídeo Mostra aí, mostra aí E... Falou E... Falou Tchau 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 Tchau